Olá! 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 A través de redes sociales, como saben, los pocos espacios que tenemos de comunicación en este momento en Venezuela, producto de la censura, producto de la autocensura, en algunos casos, e com a Fabiana, por suposto, em nossa casa, que ingressaram de maneira, hoje, regular, violenta, grupos armados, presuntamente de as siglas D.I.E. que se presume que são adscritos a Polícia Nacional Bolivariana. Mas também com o planeta, mirando, enquanto isso sucedia, se levou secuestrado ao deputado Freddy Guevara, que, além disso, está conosco no governo encargado como parte do Equipo de Comunicaciones, servidor público que tinha três anos, asilado na Embajada de Chile, que lhe deu asilo, hospedagem, de alguma maneira, por a perseguição, precisamente, da dictadura. Como Freddy o secuestrado, Roland Carreira, como 300 presos políticos em Venezuela, e alguns com consequências trágicas, como Bernalete, como Oscar Pérez, como Fernando Albán, como Miguel Castillo Bracho, como cientos que tinham sido assassinados por causa da represão e perseguição de um regime. Hoje, mientras está na Comissão Técnica da União Europeia, em Venezuela, uma Venezuela que luta, que exige, que demanda soluções, que demanda condições e garantias para expressar, para ser livres, para recuperar a nossa democracia, secuestraban de esta maneira violenta, salvaje, ao deputado Freddy Gavala. Em simultâneo, irrumpieron em nosso hogar, irrumpieron em nossa casa. Dispararon armas de fogo. Temprano, quando me abordaron os meios de comunicación, havia comentado que havia escutado uma detonação em nos vídeos da Câmara de Seguridade de nossa residência, um edificio que temos anos já vivendo. Segundo, claramente, como se detona, se aciona um arma larga, um arma, presumimos, um fusil, não sei que características específicas, já veremos com detenimento o vídeo. Hoje, como é o lunes, reunimos na Plataforma Unitaria, a coalición que agrupa a os partidos políticos de Venezuela. E, bueno, nada, Venezuela. Eu, quando decidí queixar-me em Venezuela, lutando por nosso país, decidí queixar-me em meu país, a pesar de, bueno, de todos estes problemas, e da possibilidade que me voltaram a detener, sabendo que estamos em um regime dictatorial, mas estou absolutamente convencido de que fizemos o correto e de que vou seguir fazendo o correto. A todos estes, les digo que vou seguir em frente, porque, por mais que o regime repeima, sigo creindo que a ruta é lograr um acordo de salvação nacional, e isso poderá ser contradictorio, não? Com o que um pensa que deve reaccionar, em este tipo de momentos, porque, bueno, porque não dirá por que se reprime ou por que negociar com uma dictadura. E não é porque um queira, é porque um queira, é porque um que é a solução para sair da crise de Venezuela. eu assumo, não sei o que irão inventar agora, sigo aqui transmitindo, e lhes digo a todos com muita convicção que estou convencido de que fizemos o correto, de que vou fazer o correto, e, bueno, aqui tratarão de levarme a força. e é, desaparecido, uma desaparição forçada, como diz o abogado, meu filho está secuestrado por o regime. lembrem-se que o dictador Maduro disse em uma oportunidade oi, Fredy Guevara, tu estás livre porque eu te dei a liberdade e agora de repente, então, o ponen preso ou seja, eu não entendo isto ou seja, o soltaram se se lembra, meu filho estuvo três anos metido na Embajada recebe um indulto do presidente do presidente que não é presidente e depois de repente o volvemos a detener isto é uma coisa louca que você não entende realmente da forma de atuar deste regime e quero dizer hoje que as informações que nos chegam de Venezuela também são muito preocupantes porque a mulher de Juan Guaidó o presidente encargado legítimo de Venezuela disse que estão em sua casa uma veintena de agentes com armas largas tentando detener a seu marido depois de haver detenido já membros da resistência pacífica venezolana e por isso o que pido é que, além de cargarse aos ministros aos que has mandado ao aeroporto a negociar com uma vicepresidenta perseguida por as instituições comunitárias por narcotráfico por trata de seres humanos e por genocídio e crimes de lesa humanidade o que se tem que fazer é dar a cara e dizer que tratos ocultos há com algum partido para seguir blanqueando a dictadura de Maduro para blanquear a dictadura de Nicaragua para blanquear a dictadura de Cuba e que tratos ocultos há com Bildu para seguir blanqueando a história criminal de ETA A CIDADE NO BRANQUE